Existe um roteiro muito comum no exame de ordem, recorrente, na verdade, faz parte da lógica do exame, que são os percentuais de reprovação sempre altíssimos. Toda edição do exame de ordem é a mesma coisa, muitos e muitos candidatos reprovam. Tudo isso tem por detrás uma certa lógica, não linear, porque existem muitas causas de reprovação, mas, na essência, os candidatos, em regra, pecam porque não priorizam material de estudo de qualidade, não tem uma metodologia consistente, não tem planejamento e execução. Esses seriam os três pilares para estudar direito, ser invencionista e ser aprovado no AB de uma vez por todas, em vez de entrar num ciclo de reprovações, uma, duas, três, quatro, cinco, mais reprovações, o que também ocorre demasiadamente. Levando ainda em consideração que, a partir do 25º exame de ordem, nós percebemos já uma elevação no grau de dificuldade da prova, e isso tem complicado aqueles que deixam para estudar no final, aqueles que utilizam métodos acelerados, mágicos, enfim, métodos extravagantes de estudo, ou que querem a melhor solução BBB, né? É bom, bonito e barato, tenta ali arranjar uma solução que se adeque às próprias necessidades, sem querer colocar um esforço necessário no projeto, sem querer investir direito na própria educação. Pensando nisso, há muito tempo já tem o curso do Jus 21, mas pensando nisso, essencialmente, nós temos o projeto 31º exame de ordem. Qual é a lógica do projeto? Primeiro, oferecer material de qualidade. Você tem uma fonte de informação e a informação começa, o estudo começa por uma fonte fidedigna, atualizada e de qualidade da informação. Não adianta querer estudar pegando remendo por aí. Tem que ter material de qualidade. São aulas de teoria aprofundadas, aulas de resolução de questões, com os professores ensinando como é que resolve, como é que pensa as respostas, um livro de doutrina, Manual da Aprovação do AB, do blog Exame de Ordem, em e-book, um caderno de questões, também um e-book, para vocês treinarem. Esse é o conteúdo, para vocês terem a qualidade do material. Pensando nisso também, em uma segunda etapa, a metodologia. Todo aluno do projeto 31º exame de ordem tem entrevista comigo, individualizada. Por quê? Para conversar sobre o grande calcanhar de aqueles dos candidatos, não saber o que fazer. Existem muitos candidatos que se dedicam profundamente à preparação, estudam demais e colhem sistematicamente reprovações. Por quê? Porque não tem um método adequado. Não adianta ter uma qualidade de material se você não souber o que fazer com o material. Se você não construir de forma categórica a certeza de que você está estudando e está retendo de verdade aquilo que está aprendendo. Estabelecendo tanto a cognição, ou seja, a compreensão de sentido em relação à informação, como também construindo a memória. que você estuda, daqui a duas semanas é capaz de lembrar do que estudou naquele dia, daqui a um mês é capaz de lembrar na hora da prova, é capaz de lembrar de tudo o que estudou, treinando isso. É o estudar sabendo que a cada sessão de estudo está fazendo de forma correta e sabendo que está retendo de verdade a informação, que isso é que vai fazer a diferença na hora da prova. Essa entrevista é uma pedra angular. O candidato vem com uma ideia, sai da conversa com outro completamente diferente e com a certeza de que tem total condição de ser aprovado. Basta executar. Aí nós falamos de planejamento. No Jus 21, os alunos têm a mentoria, que vai fazer para cada aluno um cronograma individualizado de estudo em função da agenda e das particularidades do aluno e vai ter o acompanhamento dos mentores. E vão dizer, ah, estuda isso, estuda aquilo. Por que você não está estudando? O mentor serve de baliza na preparação. Esse planejamento e mais a mentoria também permite o que é a execução. Não adianta nada você ter o material, não adianta nada você saber o que fazer, ter o planejamento na mão, mas não partir para a execução real. Ou seja, todo dia está lá fazendo o seu arroz com feijão, o pão noz de cada dia, que é sentar, estudar, verificar resultados e construir a convicção de que vai ser aprovado. No Jus 21, os alunos têm 10 simulados do nível elevado para poder chegar na hora da prova sabendo que vai estar em alto padrão, alto nível para ser aprovado. Esse é o projeto 31º Exame de Ordem do Jus 21. Nós estamos, inclusive, em promoção na semana da Black Friday do Jus 21. 25% de desconto nesse curso. Quer estudar direito, sabendo o que está fazendo e verificando o resultado para construir a certeza de que quando chegar na hora da prova, você vai muito bem, vem com a gente. Nós vamos trabalhar a sua aprovação para e passo. E você vai chegar como nunca chegou antes para fazer uma prova. Estou esperando vocês aqui no Jus 21. Acesse o www.jus21.com.br e bora estudar de verdade.